É meu povo, que derrota maluca essa do Fortaleza na Venezuela, né? Uma derrota merecida, uma derrota justa pelo futebol pobre, horroroso e descompromissado que o Fortaleza apresentou ontem à noite contra o Estudiantes. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, trazer uma atualização sobre a negociação do Fortaleza com o atacante Savarino. Sendo os cinco elos do Vechame que culminaram na derrota para o Estudiantes e uma justificativa que o Oivoda tentou dar ao injustificável na coletiva pós-jogo. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, para após o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo! Bora lá para o giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, dia após derrota do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Pois é, meus amigos, aconteceu o inimaginável, né? Quem diria que o Fortaleza ia quebrar a bola como quebrou ontem contra o Estudiantes e sairia derrotado? Vamos trazer algumas informações que repercutiram após essa derrota e falar, obviamente, sobre os elos que culminaram nela, além de uma atualização sobre a negociação com o Savarino. Com a derrota de ontem, o Fortaleza perdeu a invencibilidade e o 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. Antes do revés para o Mérida na Venezuela, somente o Tricolor e o New World Boys, que até o momento da gravação deste vídeo está ganhando do Santos fora de casa, tinham vencido todos os quatro jogos disputados no torneio continental. Então, grandes as chances do Fortaleza perder aí o posto de melhor clube da primeira fase. E isso implica nas decisões para as fases seguintes, tá? Ontem no pós-jogo eu separei, galera, cinco elos que, para mim, culminaram na derrota do Fortaleza, né? Eu sou um grande fã do Aviões e Músicas e lá, quando o Lito fala sobre um acidente aéreo, ele sempre traça os elos que culminaram no desastre, né? Então, eu vou parafrasear um pouco o Lito e pegar os elos que, na minha visão, culminaram na derrota do Fortaleza. E o primeiro deles, como eu falei no pós-jogo, como eu falei ontem no pós-jogo, perdão, foi o pênalti displicente do atacante Silvio Romero. Eu sei que muita gente pode falar, ah, PM, mas se ele faz o gol, ia ser celebrado, ia ser, pô, que frieza, que classe do Romero, mas ele não fez. Então, já cai por terra essa justificativa. Ele perdeu e, na minha visão, ele desrespeitou o goleiro adversário, ele desrespeitou o estudiante e ele desrespeitou o torcedor do Fortaleza. Não tinha nada que ter cobrado daquele jeito e não é a primeira vez. Pelo América do México, ele também cobrou dessa maneira e perdeu, né? Então, tinha o Pikachu em campo, por que que não deixou o Pikachu cobrar? Tinha o Crispim, que também era o homem das bolas paradas ontem, por que que não deixou o Crispim cobrar? Enfim, achei desrespeitou dessa cobrança do Romero, mas vocês são livres para discordar de mim sem o menor problema, tá? E esse foi o primeiro elo que, para mim, culminou na derrota do Fortaleza. O segundo, cara, para mim, foi o Fortaleza, de uma maneira bizarra, ser surpreendido pelo crescimento do Estudiantes, ainda no primeiro tempo. O time venezuelano conseguiu pressionar o Fortaleza no final do primeiro tempo, de uma maneira que deixou a gente assim, pô, o que que tá acontecendo? O Fortaleza tá jogando o quê? Tá quebrando a bola. O Estudiantes pressionou o Fortaleza no final do primeiro tempo e obrigou o João Ricardo a fazer boas defesas, inclusive de dentro da pequena área, uma defesaça que ele fez lá. Então, assim, esse foi o segundo elo, foi bizarro. E aí viramos para o segundo tempo, e aí vem o terceiro, o quarto e o quinto elo, na minha visão. Qual é o terceiro elo? Tivemos um pênalti lá para o Estudiantes, que foi checado no VAR, o juiz não deu, mas na minha visão foi pênalti. Já mostrava que o time venezuelano veio para o segundo tempo melhor, melhor do que terminou o primeiro. Então, assim, poxa, que chapa é isso? O Ivona fez o quê? Era o intervalo que o Estudiantes veio melhor e o Fortaleza pior do que terminou o primeiro tempo. Então, esse foi o terceiro elo, o time venezuelano cresceu, criou uma grande oportunidade ali, teve uma chance que, na minha visão, foi pênalti, mas o VAR achou que não foi. E logo em seguida veio o quarto elo, o gol. A bola que a enfiaram para o atacante do Estudiantes bizarramente passa com uma facilidade tão grande que ninguém cortou a bola. Impressionante isso. A bola chegou livre para ele, ele teve tempo de dominar, avançar e tirar do João Ricardo. Aí a bola ainda subiu, né? E aí o Dudu e o Banevenuto, meu Jesus amado, nenhum nem outro conseguiu tirar aquela bola de dentro do gol. Então, vergonhoso, vergonhoso, certo? Esses lances. E aí o Fortaleza seguiu mal na partida. E o quinto elo, para culminar, Dudu, o que está acontecendo, meu filho? Para que aquele chute, aquela agressão desnecessária no jogador do Estudiantes no final do jogo? Deu uma linhada no cara? Ele merecia ter sido expulso. O juiz deu só amarelo, aliviou para ele, mas foi uma agressão. Cada dia mais se justifica a titularidade do Tinga, né? Porque o Dudu realmente, não sei, não está jogando bola, ainda perde a cabeça, só mostrou o descontrole ali do Fortaleza como um todo foi representado pelo Dudu. E aí, concorda com esses cinco elos que culminaram na derrota do Fortaleza? Comenta aqui abaixo, tá bom? Vamos para frente, porque mesmo com o revés, o Fortaleza pode garantir vaga antecipada nas oitavas e como líder do grupo, tá? Vou trazer e explicar para vocês aqui, ó. O Tricolor do PC terá que ficar atento ao jogo entre São Lourenço e Palestino que acontece na quinta-feira, oito, na Argentina. Vamos lá, ó. Apesar da derrota, o Fortaleza segue soberano no grupo H e não corre o risco de perder a liderança desta rodada. A primeira colocação do Tricolor, inclusive, pode ser confirmada com antecedência, caso o Palestino não vença o São Lourenço na quinta-feira. Neste cenário, onde o Palestino empata ou perde, nenhum outro clube da chave consegue alcançar o Leão no topo da tabela na última rodada. Desta forma, o time comandado pelo Goi Voda garante não só a liderança, mas também a classificação às oitavas de final da Sul-Americana, evitando assim os playoffs com as equipes eliminadas da Libertadores. Já na hipótese da vitória do Palestino, o clube Chile iria a dez pontos, diminuindo para dois a distância para o Fortaleza. Neste contexto, a liderança será decidida somente na rodada final, onde os dois times se enfrentam no Chile. O empate simples do Tricolor já seria suficiente para manter a primeira posição. Olha como o Fortaleza consegue se complicar numa situação extremamente confortável. É bizarro isso, cara. E aí, o técnico Juan Pablo Voivoda ontem na coletiva perguntaram sobre por que o Fortaleza não conseguiu trazer os três pontos para casa. Deu a seguinte declaração. Bom, não sei se muita diferença conhecíamos ao rival. Eu acho que a diferença é que jogamos fora de casa também, é um fator importante. mas nos faltou essa agressividade nos últimos metros. Quando falo de agressividade, é agressividade para a finalização de jogadas. A pelota tampouco corria com a velocidade que estamos acostumbrados, mas tampouco é uma excusa. Sino, nós temos a qualidade suficiente para poder superar essas situações. não estivemos na sintonia que estivemos em casa. Em casa, convertimos muitos goles merecidamente. Esta vez, não pudimos convertir nem um só gol. Tuvimos chances para ser a gol. Então, está aí. Ele deu uma desculpa dizendo que não era desculpa. O que vocês acharam? Comentem aqui abaixo. Eu, particularmente, não curti muito essa resposta do Voivoda. Ele não estava tão abatido assim, mas o Tite, do lado dele, certamente estava bem abatido. Eles sabem que fizeram uma partida horrorosa e o Voivoda enumerou algumas desculpas, citou o gramado, entre outras coisas aí. Citou desculpas dizendo que não era uma desculpa para a derrota. Então, espero que haja uma conversa do Voivoda com os jogadores para que melhore porque ontem foi vexatório essa atuação do Fortaleza. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre Savarino que eu sei que é o que você quer saber também. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, deu a seguinte declaração, abre aspas, não temos nenhuma conversa com o Savarino, nenhuma negociação. Isso surgiu em muitos lugares, blogs, mas não conversamos com o Savarino. E só para a gente finalizar esse assunto do Savarino, ontem à noite, já de madrugada, depois de meia-noite, saiu uma informação quentíssima lá do César Luiz Melo. E vocês sabem que quando o César aposta alguma coisa, as chances de darem certo são muito grandes. E ele publicou, Fortaleza avança na negociação para a compra de Jefferson Savarino, atacante venezuelano do Real Salt Lake. O clube brasileiro está otimista para tentar fechar a operação nos próximos dias. Então, está aí. Após o diretor do São Paulo se pronunciar, agora, o jornalista César Luiz Melo, que é famoso por cravar esse tipo de contratação no mercado americano, trouxe aí na madrugada, meia-noite e seis, e que o Fortaleza está muito perto de comprar o Jefferson Savarino e a situação deve se resolver nos próximos dias. Vamos ficar de olho porque a gente está acompanhando essa negociação já desde o início. Bom, moçada, é isso, vídeozinho rápido. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem e a gente se encontra mais tarde na nossa live tradicional às 18 horas e 15 minutos. Valeu, falou e tamo junto! Tchau! Tchau!